Olá, boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do projeto Histórias nas Redes. Essa é a nossa live de número 95 desse projeto de extensão, que é ligado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse projeto conta com alguns apoiadores, então queremos agradecer àqueles que nos apoiam, primeiramente a Pró-Reitoria de Extensão da UFIS, especialmente o professor Renato Rodrigues Neto, nosso Pró-Reitor de Extensão, e a Paola Primo, da Divisão de Gestão da Informação da Proex. Agradecemos também ao Centro Universitário Vale do Cricaré, na pessoa do professor Marcos Antônio da Costa Nunes, e toda a diretoria da ANPU, a Associação Nacional de Profissionais de História, Sessão Espírito Santo, representada aqui pela professora Patrícia Merle. A equipe do projeto Histórias nas Redes é composta por profissionais de cinco instituições de pesquisa no Brasil. Nosso coordenador é o professor doutor Sebastião Pimentel Franco, da Universidade Federal do Espírito Santo, e contamos com a colaboração da professora doutora Tânia Pimenta, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, professor Jusceldo Alexandre, da Universidade Federal do Cariri, professor doutor Leandro Quintão, do Instituto Federal do Espírito Santo. Temos também a contribuição da doutora Jóris Colforo, do Arquivo Público do Espírito Santo, e com a minha participação também, eu sou Cíntia Costa, sou doutoranda em História na UFIS. Temos também a participação dos estudantes de design da UFIS, a Sabrina Cardoso, que é responsável pelas nossas artes gráficas, e do Leonardo Sartório, aluno do IFIS de Vitória. Então, se você está chegando agora aqui no nosso canal, confira aí todo o nosso acervo, nós já temos quase 100 lives, essa 95, como eu falei, elas são transmitidas semanalmente desde junho de 2020. Nós começamos com temas ligados à história regional, história do Espírito Santo, depois passamos para a história do Brasil, tivemos uma temporada somente com lives voltadas para a área de história das doenças, da saúde e das práticas de cura, e já abordamos os temas mais diversificados, desde o Brasil Colônia até o tempo presente, alguma coisa sobre história antiga e medieval. Então, se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se e dê uma olhada aqui nas primeiras temporadas, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like aí no vídeo, quando você assistir, deixa o like aí na live, e se você quiser acompanhar a nossa programação, saber das nossas lives antecipadamente, acompanhar nossas sugestões de bibliografia, de textos na área de história, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, o endereço é arroba histórias.nas.redes. Bem, e para encerrar nossas atividades nesse ano de 2022, nós temos hoje uma live internacional, nosso tema hoje é a Igreja Católica no Século XX, e nossos convidados são três importantes pesquisadores da área de história das religiões. O nosso primeiro convidado de hoje é o professor doutor João Miguel Almeida, ele é doutor em História pela Universidade Nova de Lisboa, com uma tese intitulada Católicos e Política na Crise do Liberalismo, o percurso de Antônio Lino Neto, de 1873 a 1934. O professor João Miguel foi orientando o professor Fernando Rosas, que é um importantíssimo historiador de Portugal, atualmente o professor João Miguel é investigador ligado ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que é o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, e é também professor da Universidade Aberta de Portugal. Trouxe aqui algumas publicações do professor João Miguel, esse é fruto de um dos primeiros trabalhos dele que saiu publicado, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A oposição católica ao Estado Novo, de 1958 a 1954, esse é produto da dissertação de mestrado dele. Um outro trabalho bastante interessante, a gente divulgou inclusive no Instagram, acho que tem o link lá, esse é o Religião e Cidadania, protagonistas, motivações e dinâmicas sociais no contexto ibérico. Trabalho que ele coordenou, o professor João Miguel Almeida coordenou junto com o professor Antônio Marcos Ferreira, e foi publicado pela Universidade Católica Portuguesa, que reúne textos de diversos autores portugueses que trabalham na área de história religiosa. E esse livro é interessante também porque ele está disponível online lá no site do Centro de Estudos de História Religiosa. Às vezes a gente tem dificuldade no Brasil de achar essas publicações, então ele está online. Nosso segundo convidado de hoje é o professor doutor Carlos André Silva de Moura, o professor Carlos André é doutor em História pela Unicamp, a tese dele foi intitulada Histórias Cruzadas, Debates Intelectuais no Brasil e em Portugal durante o Movimento de Restauração Católica, de 1910 a 1942. O professor Carlos André atua hoje na Universidade de Pernambuco, na Estadual de Pernambuco. Trouxe aqui também duas publicações dele. A tese de doutorado do professor Carlos André saiu pela editora Imprensa de Ciências Sociais, com apoio da FCT de Portugal. Aqui no Brasil não está disponível, é difícil encontrar, mas quem está em Portugal encontra. que eu acho que pode encomendar também. E um outro trabalho recente, agora de 2022, o professor Carlos André, é a formação do Brasil Independente, Sociedade, Legislação e Cultura, que ele organizou, saiu lá pela Universidade de Pernambuco. Esse ano nós comemoramos, aqui no Brasil, o nosso bicentenário da independência de Portugal. Então, ele organizou esse trabalho. Artigos também de capítulos, desculpa, de vários pesquisadores brasileiros. Destaco que a política liberal, a religião e o processo de consolidação do Brasil independente, de 1822 a 1842, de autoria do professor Carlos André e do professor Gustavo de Oliveira, que está aqui conosco. E destaco também um trabalho intitulado Um Sábado, como tantos outros, o 7 de setembro de 1822, que é escrito pelo Jusceldo Alexandre, membro aqui da nossa equipe Histórias nas Redes, lá da Federal do Cariri, junto com o professor Paulo Henrique Cadena, que já esteve aqui conosco. Bem, nosso moderador de hoje será o professor Gustavo de Souza Oliveira, ele também é doutor em História pela Unicamp, o título da tese do professor Gustavo foi Aspectos do Ultramontanismo Oitocentista, Antônio Ferreira de Souza, Congregação da Missão em Portugal e no Brasil, de 1811 a 1875. Eu trouxe esse trabalho aqui para mostrar para vocês, um trabalho do professor Gustavo, saiu pela editora APRIS, Catolicismo Plural, a Congregação da Missão e a Construção do Ultramontanismo Oitocentista. Está aqui. E vários artigos, vários capítulos em outras obras, eles têm, são três professores com vasta produção na área de História das Religiões. Então, agradeço em nome de toda a equipe Histórias nas Redes, por eles estarem aqui conosco. E, antes de concluir, eu quero agradecer também a todos vocês que nos acompanham, as nossas lives, a gente tem um público aqui bastante fiel, tem pessoas que estão sempre conosco, com regularidade, alguns assistem ao vivo, e tem muitas pessoas que nos falam, olha, esse horário é doar, ou eu não estou em casa, ou tem outra atividade, mas assisto depois. Então, as lives ficam gravadas, ficam disponíveis. Se quiser não conseguir assistir tudo ao vivo, pode assistir depois, pode recomendar para colegas, para alunos. E, como essa, normalmente a gente sempre anuncia a próxima live, e hoje é a última de 2022. Agora a gente só volta em 2023, dia 7 de fevereiro, a partir de 7 de fevereiro, toda terça-feira, às 18h30, no horário do Brasil, a gente entra com uma nova live. A próxima, então, de 7 de fevereiro, a história e biografia. Teremos a presença do professor Alexandre Avelar, também, lá da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Então, vocês já estão todos convidados e convidadas. no primeiro semestre de 2023, nós teremos outras novidades. Vamos começar com uma série de publicações. Já temos um material em fase final de diagramação. Então, tem coisa boa vindo para 2023. Tá bom? Então, é isso. Dizer que é uma alegria tê-los aqui, professor João Miguel. Eu tive a honra de trabalhar com ele. Ele me recebeu lá em Lisboa durante alguns meses. Foi muito produtivo o período que passei lá, durante, agora, o doutorado. professor Carlos André e professor Gustavo Oliveira também são referências para o meu trabalho, que eu desenvolvo. Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. É isso. Obrigada. E sejam bem-vindos à nossa live. Passo a palavra ao professor Gustavo. Boa noite a todos e todas que nos assistem nesta noite. Meu nome, como a Cíntia já apresentou, é Gustavo de Souza Oliveira. Sou professor aqui no Instituto de História e do Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal de Berlândia. E nesta noite, eu tenho o privilégio e o prazer de moderar essa mesa que tem por título Igreja Católica no século XX, que é um tema amplo, mas que não temos aqui também a pretensão de analisar ou de encerrar um debate tão amplo sobre o catolicismo do século XX, o que seria uma tarefa até muito ingrata. Mas os investigadores aqui presentes farão seus recortes de acordo com suas perspectivas, trazendo a sua pesquisa no que envolve essa trajetória do catolicismo do século XX. O evento, então, que nós estamos aqui, como a Cíntia já apresentou, é promovido e organizado pelo projeto História em Redes, junto ao Programa de Pós-Graduação na História da Universidade Federal do Espírito Santo, a quem eu aproveito para agradecer aos organizadores, especialmente ao professor Sebastião Pimentel e à doutora Andacíntia Costa, pelo generoso convite e também pelo espaço para realizar esse debate, que eu tenho certeza que será relevante para os estudos da história das religiões e dos debates transnacionais. Dito tudo isso, então, eu quero apresentar um pouco aos que nos assistem os dois convidados que compõem essa mesa. Então, o professor João Miguel Almeida, o professor doutor João Miguel Almeida, que é investigador integrado no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, Instituição para a qual ele também realizou seu doutorado, como a Cíntia já apresentou, e membro e investigador do Centro de Estudos em História Religiosa, o CERN, da Universidade Católica de Portugal, portuguesa. E as suas áreas de atuação têm sido História da Igreja Católica, História do Estado Novo, Portugal, História do Colonialismo português, História da Primeira República portuguesa, e dentre as suas obras destacamos o livro apresentado aqui pela Cíntia, a oposição católica ao Estado Novo, de 1958 a 1964, publicado em 2008, e também o recém-lançado, recém-lançada, a biografia Dom Miguel II, a biografia do último rei de Portugal, lançamento, agora desse ano, de 2022, publicado e produzido pelo professor João Miguel Almeida. Também estará conosco aqui o professor doutor Carlos André Silva de Moura, que é professor associado, livro docente, do curso de História da Universidade de Pernambuco, a UPE, lá no campus Mata Norte. Também docente do mestrado profissional em Ensino de História em Rede, o nosso conhecido aqui no Brasil, Prof. História. Também do programa de pós-graduação em Culturas Africanas, na Diáspora, dos Povos Indígenas, e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É pós-doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, no campo, com estágio como investigador visitante sendo no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e também doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. É presidente da Comissão de Peritos em História e Arquivística para a causa da privatificação e canonização junto ao Vaticano, e tem experiência na história contemporânea do Brasil, história do Portugal republicano, história do Brasil republicano, e atualmente tem se dedicado à pesquisa sobre história cultural das religiões, analisando aparições marianas no mundo ruso-brasileiro, o que também foi tema de sua tese de líder de docência. É coordenador do Laboratório de Estudo em História das Religiões, o LER, líder do grupo de pesquisa História das Religiões e Práticas Culturais, e membro do Centro de Estudos em História Cultural das Religiões, o CI. Então, dentre as obras produzidas pelo professor Carlos Andretti, destacamos aqui o seu trabalho de doutorado, apresentado pela Cíntia também, História Cruzada, as intelectuais no Brasil e em Portugal, durante a Restauração Católica, que foi publicada em Lisboa no ano de 2018. Eu não vou me alongar aqui nas apresentações, vou passar a fala aos professores que viemos aqui prestigiar, as perguntas podem ser lançadas no chat e depois das duas apresentações nós teremos um momento de respostas, de interação com essas perguntas depositadas aí no chat. Então, faça a sua pergunta, fique atento às palestras que ao final das duas falas teremos esse momento de diálogo. Então, sem mais delongas, eu passarei a palavra para o professor doutor Carlos André Moura de Silva, que iniciará o debate e quem eu já agradeço a participação neste evento. Boa noite a todos, os presentes, boa noite a todas. Eu quero agradecer o convite da Cíntia para a participação nessa atividade de hoje, cumprimentar meu colega professor João Miguel, a qual, inclusive, tem referências bibliográficas utilizadas em meus trabalhos na área da história e, sobretudo, na área dos estudos sobre o catolicismo em Portugal. Também quero cumprimentar o meu amigo e colega de percurso de doutoramento e agora na área profissional, o professor Gustavo Oliveira, o professor Sebastião, e também cumprimentar a Cíntia, aliás, a Sabrina, que está aí atuando nos bastidores para que esse momento possa acontecer. Também parabenizar pelo projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo, isso demonstra a importância da universidade pública e a importância e a pungência da universidade pública, mesmo em um momento tão conturbado na nossa história do tempo presente, sobretudo, no financiamento público para as universidades federais, as universidades estaduais e todos que fazem ciência hoje no Brasil, mas esperamos que tempos melhores se abram em 2023, especialmente com a live que Cíntia já anunciou. Bem, a temática colocada é uma temática bastante instigante, a Igreja Católica no século XX e ao receber o convite e aceitar, eu fiquei a pensar sobre o que trazer para o dia de hoje uma vez que nós temos uma temática bastante ampla para debater em poucos minutos. Então, para que eu não ficasse tão disperso e não apresentasse e para que apresentasse algo mais específico de pesquisas que venho desenvolvendo nos últimos tempos, eu decidi fazer um pequeno recorte a partir de reflexões que vim desenvolvendo desde o ano 2021, que culminou com a defesa da minha tese de livre docência no ano passado, que é um estudo sobre algumas ordens religiosas e alguns personagens religiosos que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XX e ajudaram na construção de devoções, espaços religiosos e formas de culto nesse período. essa minha fala ela também está conectada com uma produção que foi feita no ano de 2020, que é o livro Histórias Transnacionais Intelectuais Devoções e Ordens Católicas na América Latina durante o século XX, organizado por mim, o professor Diceu Marroquini e a professora Erika Helga da Universidade de Yale nos Estados Unidos. Esse livro nós reunimos pesquisadores de diversas áreas e diversas instituições na América Latina, mas também alguns pesquisadores da Itália, portugueses, para que pudéssemos refletir sobre essas questões transnacionais da Igreja Católica. Eu preparei um pequeno texto, intitulei minha fala hoje, utilizando um pouco do recorte da live, a Igreja Católica no século XXI, Missões dos Jesuítas Exilados no Brasil, 1909 a 1938. Vou fazer uma leitura do texto, mas também apresentar algumas imagens para que a gente possa, para que eu não possa ficar de espécie com conseguir cumprir os 30 minutos que me foi posto. Então, em minha contribuição, eu busco apresentar aspectos específicos das atividades da Igreja Católica em parte do século XX. e aqui não tenho a minha própria intenção de trabalhar o século XX como tudo. Por isso, a minha fala se concentrará na primeira metade do século passado, especialmente com a análise dos eventos conectados com as missões religiosas. Compreendemos as missões a partir de características políticas e culturais que buscavam inserir novas formas de pensamento em espaços classificados como campos missionários. Segundo Nicola Gasbarro, um historiador italiano, as missões precisam ser analisadas como uma atividade essencial do cristianismo, percebida como proposta fundamental para a sua expansão. Neste sentido, debatemos sobre os projetos que são inseridos, são inerentes, aliás, às ações da Igreja Católica executadas por um conjunto de eclesiásticos e com apoio dos fiéis. A segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela atuação de diferentes grupos em distintas localidades no Brasil. Como lugar caracterizado para a expansão da fé, o país contou com um trabalho de religiosos que mantiveram intensas trocas culturais, negociações, táticas e estratégias para o sucesso das suas atividades. Por este motivo, as ações que tiveram o objetivo de expandir às formas de crer devem ser compreendidas de modo amplo a partir de estruturas transnacionais para que possamos visualizar as conexões entre os diferentes projetos. Com isso, compreendemos o catolicismo como uma instituição com organização em diferentes espaços e o objetivo de efetuar o planejamento em distintos lugares. Não negligenciamos o contexto social, amplitude das inter-relações regionais ou nacional, as negociações culturais e as propostas de inserções nas questões políticas. Com a abordagem, conseguimos compreender a interação que envolve o nosso objeto de estudo com uma análise que reconheça a heterogeneidade dos grupos, as práticas e as relações humanas. A partir dessas questões, analisamos como as atividades missionárias desenvolvidas em parte do Brasil, contribuíram para a continuidade de projetos iniciados na Europa, as reformas eclesiásticas e a formação de devoções na primeira metade do século XX. As missões foram compreendidas como práticas sistemáticas, complexas, interrelacionais, de longa duração, com imprevistos e que possibilitaram a elaboração de estratégias para se repensar as ortodoxias. As questões garantiram a invenção de cultos com o reconhecimento do pluralismo e das práticas cotidianas nos espaços de atuação. Esses projetos contribuíram com o surgimento de propostas teológicas, adaptações de devoções e modelos de assistência dos fiéis. As trocas culturais realizadas durante as missões foram reconhecidas em diferentes documentos da cura romana. A encíclica Redentore Missione publicada pelo Papa João Paulo II em 7 de dezembro de 1990 é um exemplo para compreendermos o processo de inserção dos representantes da igreja abre aspas nas culturas dos povos requer um longo tempo pois não se trata de uma mera adaptação trata-se de um processo profundo e globalizante. Fecha aspas. Ainda segundo o pontífice para o desenvolvimento dos trabalhos os missionários devem abre aspas aprender a língua da região onde trabalham conhecer as expressões mais significativas da sua cultura descobrir os seus valores por experiências diretas fecha aspas. A partir dessa leitura destaca-se que os missionários não estiveram preocupados apenas com as questões eclesiásticas uma vez que as suas atividades desenvolveram problemáticas como a defesa de interesses tais como a sua unidade posição em relação a outras religiões influência na sociedade e no Estado o número de seus adeptos e a sua situação financeira. Por esse motivo os debates sobre as reformas eclesiásticas e a construção de uma devoção são complementares aos estudos de diferentes formas de trabalho dos representantes da igreja católica no século XX. Deve-se lembrar das particularidades que envolvem os projetos missionários que apresentavam maior mobilidade se comparado a outros integrantes de congregações católicas. Estes personagens não possuíam uma paróquia fixa fato que possibilitava a movimentação por distintos territórios a elaboração de ações e a integração em diferentes projetos de evangelização. A chegada de um missionário movimentava as cidades com a expectativa dos trabalhos que seriam realizados uma vez que em diferentes oportunidades esses religiosos eram a representação da igreja católica na localidade distante dos centros urbanos. A partir da pluralidade das práticas táticas e representações dos projetos católicos analisamos parte da reorganização territorial da igreja católica no Brasil com a fundação de novos dioceses, a reforma dos espaços devocionais e a elaboração dos cultos. Para isso investigamos a atuação de membros da companhia de Jesus especialmente os religiosos exilados de Portugal a partir da década de 1910 que desenvolveram um extenso projeto na região norte do país. Eu vou pedir para a Sabrina espelhar uma pequena apresentação. Pode passar o primeiro slide, Sabrina? E aqui nós temos um mapa para que vocês possam localizar sobre qual região eu estou falando. A gente tem que entender que até 1940 a concepção de nordeste brasileiro, sudeste e centro-oeste ainda não era desenvolvido, então nós estamos falando de norte, a região que pega mais ou menos o estado da Bahia para cima e sul, o estado da Bahia para baixo. Fazendo um estudo sobre a atuação desses membros da companhia de Jesus no território brasileiro, a gente tem essas divisões que vocês conseguem enxergar no mapa, da província do Brasil setentrional, que foi ocupada essencialmente pelos jesuítas portugueses a partir de 1911, a província do centro oriental, ocupada pela província romana, a província meridional, ocupada por religiosos da Espanha, de Roma e da Alemanha, e a província do centro oriental, também ocupada por religiosos oriundos de Roma. Na próxima slide, Sabrina, por favor, vocês têm ideia de que território eu estou falando, esse território circulado aí, o que hoje nós compreendemos por Nordeste, mas ainda no período que eu estou falando, nós não podemos o caracterizar assim, por isso eu estou fazendo referência à região norte do país. Então, a reorganização dos espaços eclesiásticos seguiu parte das propostas do Conselho Plenário Latino-Americano, que entre os seus objetivos ofereceu impulso aos projetos do clero no continente. As questões apresentaram resultados diretos nas estruturas educacionais, na política eclesiástica, na distribuição de religiosos a partir das necessidades das dioceses e na organização de novas formas de crer. Reunidos em Roma, entre os meses de maio e julho de 1899, os bispos da América Latina se empenharam em apresentar propostas para intensificar as conexões entre as suas instituições, os representantes e outros espaços coordenados pelo clero. As atividades foram importantes para a organização de ações contrárias aos opositores, como os movimentos de base laicista ou as atividades dos protestantes. Sendo assim, as ideias pensadas para os países latino-americanos contribuíram para a centralização dos projetos nas decisões vindas de Roma. As discussões no concílio cooperaram para a compreensão da América Latina como uma unidade para a igreja. A percepção foi fundamental para o processo de formação de religiosos com a constituição de um clero intelectualizado e com maior colaboração para os projetos oriundos da cura. As ideias foram fundamentais para a execução das reformas no início do século XX que passaram a estabelecer novas constituições geográficas e socioculturais para a instituição. A importância do continente americano para a reconfiguração do trabalho dos católicos pode ser percebida a partir de um catálogo da Companhia de Jesus em Portugal que demonstrou o quantitativo de religiosos enviados para as atividades na região até 1909 e essa data é extremamente importante. O que é importante destacar é que as informações são referentes ao período anterior à própria expulsão dos jesuítas quando os eclesiásticos precisaram abandonar os seus projetos desenvolvidos devido à implementação das leis laicistas e anticlericais coordenadas pelo ministro Afonso Costa. A língua em comum, as conexões entre os projetos e a representação de um país sem problemas entre os poderes civis e eclesiásticos atraiu religiosos com o objetivo de desenvolver as suas ações. Sabrina, por favor. E aqui nós temos os números referentes à vinda desses religiosos das províncias romanas, alemãs e para cada região do Brasil. América do Sul, fiz apenas o recorte aqui da América do Sul e aí temos os números de sacerdotes, eclesiásticos e quadradores e temos todos esses números até 1909. E aqui é interessante destacar que as representações sobre um país na primeira metade do século XX até ali 1910, 1920, um país que não tinha problemas com a igreja católica era uma representação muito constituída por vários eclesiásticos em Portugal, mas que não se configurava e não se efetivava na prática. Inclusive, em vários desembarques de jesuítas no Porto de Santos ou no Rio de Janeiro, vários foram proibidos de desembarcar por pressão política ou por grupos maçônicos ou por questões mesmo do governo. Um desses religiosos era o Serafim Leite, que precisou seguir viagem até Buenos Aires, porque não desembarcou no Brasil no período de vinda para cá por questões anticlericais. Então, as representações não se configuravam numa prática, vamos dizer assim. No momento da expulsão dos membros da Companhia de Jesus em Portugal, em novembro de 1910, ocasionada pela implementação da República, a província contava com 360 membros, com a formação escolar para 4 mil alunos em Portugal, Índia, África Oriental, Macau e Timor. Mesmo com a interrupção abrupta do trabalho, ao se fixarem nas cidades brasileiras, deram continuidade às atividades que já desenvolviam em suas dioceses, colaborando com a formação de novas práticas religiosas. As primeiras instalações que receberam os exilados foram os colégios de Nova Friburgo e o Ginásio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e o Colégio de São Luís em Turco, São Paulo, coordenado pelas províncias romanas da Companhia de Jesus. Nas instituições, iniciaram as suas atividades pastorais e os contatos para se fixarem nas diversas dioceses do país. Podemos afirmar que o trabalho dos membros da província dispersa do Brasil, como ficou constituída, especialmente na área da educação, originou-se dos religiosos que mantiveram estada nessas instituições. E aqui eu quero fazer um destaque ao trabalho que Cintia apresentou no terceiro encontro do CEIR, que fizemos agora no mês passado, onde ela destaca que também essa chegada desses jesuítas e a fixação desses jesuítas no Brasil também não foi algo de forma pacífica. Havia uma reação muito grande que era explorada a partir de trocas de cartas da insatisfação de religiosos brasileiros em relação aos religiosos portugueses ou a própria insatisfação dos portugueses aqui. Sabrina, por favor, você pode passar o próximo. E aqui nós temos de forma mais detalhada os estados hoje a qual esses religiosos foram destinados. Após o estabelecimento, os integrantes da ordem se destinavam a outros lugares, como a região norte, com o objetivo de desenvolver diversos projetos. Uma das principais ações foi iniciada em 1911 com a fundação do Colégio Antônio Vieira em Salvador. A instituição foi o ponto de partida para outros empreendimentos com a efetiva colaboração com os religiosos maristas e salesianos. Além das contribuições para a formação intelectual dos brasileiros, a atuação dos jesuítas também se apresentava como proposta civilizadora e de uma condução da sociedade entre aspas nos retos caminhos. A partir deste princípio, ainda na Bahia, por recomendações do Monsenhor Luiz Pinto Bastos, as atividades se estenderam para a região de Caetité, tornando-se uma das principais ligações das missões para aqueles que se destinavam ao sertão. Os religiosos chegaram ao lugar em 1912 com o objetivo de combater as atividades da escola americana fundado pelo presbiteriano Henry John Macter, que contava com o apoio financeiro de políticos locais. E é bastante interessante essa informação, analisando esse dado num arquivo, eu encontrei uma carta de um jesuíta enviando para a província e para outros religiosos, questionando por que abrir uma escola nessa cidade de Caetité, Alto Sertão, região do Sertão da Bahia, e uma das respostas era simplesmente porque lá existe uma escola protestante e é necessário que a gente faça fixe também um estabelecimento lá para que a gente possa coordenar e estruturar também atividades religiosas na região. Com a intenção de promover uma educação católica, no mesmo ano foi fundado o Instituto São Luís Gonzaga, que apresentou um curto tempo de atividade devido à reorganização da escola normal na cidade. A interiorização das atividades dos jesuítas na Bahia atendeu a demanda de afirmação da educação católica perante o ensino protestante ou laico. É importante enfatizar que após um ano de atividade, Caetité passou a sediar uma diocese com a reconfiguração das suas atividades eclesiásticas. A criação do bispado publicado em 20 de outubro de 1913 não fez referência alguma ao trabalho dos jesuítas que se manteve à frente da questão educacional na região até 1925. Mas não podemos desconsiderar as ações dos religiosos para o processo de independência deste espaço eclesiástico. Com o trabalho de expansão das suas atividades na região da capital na capital pernambucana e aqui já passando para um outro estado as ações dos membros da companhia de Jesus e da província portuguesa dispersa foram acompanhadas pela implementação de uma devoção à Nossa Senhora de Fátima. Então nós passamos pelo processo de ocupação dos religiosos pela construção e pela abertura de novos espaços eclesiásticos e agora entramos na questão de implementação de novas devoções especificamente no Brasil e aqui fazendo ênfase ao culto à Nossa Senhora de Fátima. O padre José Aprício da Silva jesuíta exilado e um dos confessores da irmã Lúcia de Jesus foi o primeiro promulgador das mensagens da Senhora do Rosário fora de Portugal e encontrou no Recife o principal ponto de implementação e divulgação das práticas para outras localidades. Os primeiros integrantes da Companhia de Jesus chegaram a Pernambuco a partir de um convite do Bispo de Olinda Dom Luiz Raimundo Silva com a intenção de organizar uma instituição escolar. No entanto, perceberam que o trabalho se destinava a colaborar com a administração de um colégio diocesano já existente o que não se configurava como interesse da ordem. As atividades só tomaram força com o projeto educacional independente com proposta voltada para o ensino a organização política e o fortalecimento do culto mariano. Ideias que foram executadas durante o bispado de Dom Sebastião Leme. E aqui eu faço um destaque ao bispado de Dom Sebastião Leme que foi o principal responsável não pelo início mas pelo fortalecimento vamos dizer assim de um projeto de restauração católica aqui no Brasil. Diferente de Portugal nós no Brasil a partir da lei de separação entre Estado e Igreja não tivemos uma política laicista implementada aqui mas nós tivemos uma independência entre os poderes e a condição da Igreja Católica no mesmo patamar de outras religiões. Então o projeto de restauração católica pensado por Dom Sebastião Leme garantia e permanecia com a independência das instituições Igreja e Estado mas buscava o retorno da Igreja Católica aos debates políticos centrais no século XX. Para colaborar com as ações desempenhadas na região eclesiástica de Olinda em 1917 chegaram 13 jesuítas divididos entre 6 padres 6 irmãos e um eclesiástico. Com o apoio do bispo adquiriram espaço para o início das suas atividades devocionais educacionais e culturais com a inauguração do Colégio Manuel da Nóbrega em 19 de março de 1917 localizado no Palácio da Solidade residência oficial do Bispo A instituição seguiu o modelo aplicado em outras cidades com a educação católica de formação moral de jovens meninos e a colaboração com as atividades de recatualização da sociedade Com um programa voltado para a concepção intelectual dos alunos os seus egressos tinham destino como a faculdade de Direito Medicina ou Engenharia formação acadêmica que representava um status para os discursos de modernização e organização jurídica do país entre os diferentes trabalhos dos jesuítas se empenharam na construção de um templo dedicado a Fátima a edificação se constituiu como um dos principais espaços de reunião de associações católicas como as congregações marianas que apoiaram os projetos eclesiásticos na cidade inaugurada em 8 de setembro de 1935 a igreja foi utilizada como parte integrante do colégio como com ampliação dos espaços de sociabilidade com base no catolicismo no Brasil o culto mariano teve como foco os pontos abordados na chamada Fátima Política ou como destacou o professor José Barreto da Universidade de Lisboa a Fátima II com mensagens relacionadas ao processo de combate ao comunismo as inserções de práticas culturais elaboradas por membros da Companhia de Jesus na ortodoxia do culto contribuíram para que a imagem de Nossa Senhora de Fátima se tornasse a principal representação de combate ao pensamento de esquerda e à maçonaria a proposta colaborou com os projetos de implementação da moral já que o comunismo tinha se tornado um inimigo dos poderes político e religioso as mensagens atribuídas a Fátima respeitaram as especificidades do movimento de recatualização e as características culturais e políticas do Brasil com abordagens relacionadas com as questões sociais vivenciadas desde 1935 com a chamada e aqui usar aspas porque o conceito de intentona precisa ser problematizado com a chamada intentona comunista em 1935 o apoio tanto do clero quanto de particulares foi fundamental para o sucesso do trabalho dos membros da Companhia de Jesus e a construção de uma cultura visionária no país assim como as instituições educacionais foram importantes para a missão cultural dos jesuítas exilados o fortalecimento do culto a Fátima foi um dos principais aspectos das trocas culturais entre os intelectuais católicos e o mundo luso-brasileiro a instituição coordenada pelos jesuítas colaborou com um amplo projeto de ensino religioso de ensino no Recife com a organização de escolas confeccionais na primeira metade do século XX a exemplo do colégio São José das Irmãs Doroteias o colégio Nossa Senhora do Carmo o colégio das filhas de Maria Auxiliadora na área central da cidade do Recife ou os maristas e o colégio Damas Napote do Uxoa e o colégio da Imaculada Conceição em regiões mais afastadas do centro outras instituições foram fortalecidas como o colégio Salesian de Artes e Ofícios do Sagrado Coração que desenvolvia suas funções desde 1935 já partindo para as conclusões com a missão cultural no norte do brasileiro os rumores da segunda guerra mundial e as dificuldades para o financiamento do clero a Companhia de Jesus passou a enfrentar empecilhos para a manutenção da estrutura da missão setentrional dos jesuítas portugueses no Brasil para diminuir os gastos com o financiamento algumas das províncias foram declaradas independentes como a vice-província dependente setentrional do Brasil para desenvolver um trabalho missionário por desenvolver um trabalho missionário sólido deste modo a partir de 8 de dezembro de 1938 a instituição passou a atuar com os recursos próprios e organizar um corpo administrativo independente em 1938 as ações da Companhia de Jesus na região contava com 60 sacerdotes 40 estudantes e 53 irmãos com efetivo trabalho em um momento de readaptação eclesiástica no país Sabrina por favor e aqui a gente consegue ver a próxima a imagem referente a Nossa Senhora de Fátima com a perspectiva voltada especificamente para o Brasil não sei se vai dar para enxergar muito bem mas na barra da imagem tem a mensagem Nossa Senhora de Fátima livrais o Brasil do comunismo essa imagem hoje ela está em um engenho da zona da mata de Pernambuco mas por muito tempo inclusive esteve na região onde fica a igreja hoje Nossa Senhora de Fátima do Colégio Nóbrega a principal crítica à independência da província foi a possibilidade da instituição não continuar com os projetos iniciados em 1911 com a organização do Colégio Antônio Vieira em Salvador mesmo com todo receio os membros da Companhia de Jesus que continuaram com os projetos envolvidos por seus antecessores foram bem sucedidos nas atividades relacionadas à educação e à expansão do culto católico a continuidade das ações dos jesuítas contribuiu para o fortalecimento do intercâmbio cultural entre os religiosos fiéis e intelectuais portugueses e brasileiros na primeira metade do século XX mesmo resguardando as suas especificidades os projetos eclesiásticos contribuíram para a reorganização a reconfiguração dos espaços devocionais e desenvolvimentos e desenvolveram trocas fundamentais para a formação cultural no país devemos chamar atenção para o fato de que os números apresentados não limitam as nossas conclusões sobre as missões culturais desempenhados pelos membros da Companhia de Jesus enfatizamos que os modos como um grupo aproxima-se de uma forma cultural são mais importantes do que a distribuição estatística desse modo ou dessa forma de desenvolver as suas ações sendo assim diferente do que foi afirmado por parte da historiografia mesmo sem o conhecimento aprofundado dos espaços em que atuavam os jesuítas portugueses realizaram um trabalho planejado e integrado com um projeto internacional da igreja católica desde a sua fundação a Companhia de Jesus se apresentou como uma ordem de caráter internacional com projetos que não estavam resumidos a uma localidade ou intenção eclesiástica neste sentido o trabalho dos religiosos devem ser compreendidos a partir de componentes transnacionais e transculturais com aspectos específicos da educação no entanto essas particularidades não podem ser entendidas de modo isolado uma vez que seus personagens estavam inseridos em um contexto político e social na primeira metade do século XX Sabrina por favor bem basicamente que eu tinha a falar isso apenas mostrando aqui o comparativo da chegada e do momento de independência da província setentrional do Brasil dos jesuítas exilados ou seja temos aí o número que sai de 1917 chegando até 1938 então isso demonstra como as ações desses jesuítas foram bem sucedidas até a data da nossa análise eu agradeço e fico aberto para as perguntas e os debates ao final das apresentações obrigado Obrigado professor Carlos agradecemos muito a palestra eu tenho aqui já minhas perguntas mas vamos guardá-las para o momento oportuno que é o final das nossas apresentações sem mais delongas eu vou passar ao professor doutor João Miguel Almeida a palavra para que também faça a sua apresentação e já agradecemos muito professor João Miguel sua presença aqui e sua fala junto a nós muito obrigado bom dia no Brasil aqui em Portugal já é noite eu quero começar por agradecer o convite do professor Sebastião Pimentel para participar neste live streaming agradecer à Cíntia Costa que eu tive muito gosto em conhecer pessoalmente quando esteve aqui em Portugal a fazer uma parte da sua investigação para o doutoramento e dizer que é um gosto estar aqui a partilhar este espaço com os professores Carlos Moura e o professor Gustavo de Sousa Oliveira até quero também cumprimentar a Sabrina e todo o público deste live streaming o tema que me foi proposto é um tema bastante vasto e genérico que era a Igreja Católica no século XX e eu decidi optei por apresentar uma visão panorâmica da Igreja Católica em Portugal no século XX portanto eu vou seguir aqui um texto para não perder o fio condutor e depois tirei em muito gosto em responder às vossas questões e em participar no debate no início do século XX o catolicismo é a religião de Estado da monarquia portuguesa e o seu papel na sociedade constitui o cerno da questão religiosa associada a uma crise nacional que é pensada como decadência que urgia combater o emergente nacionalismo republicano associava dois fatores de decadência de Portugal o catolicismo e a dinastia dos Braganças na monarquia liberal portuguesa o clero secular tinha a dupla função de funcionário de César e servidor de Deus era responsável não só pelas cerimónias religiosas mas também pelos registros do Estado de nascimento casamento e morte o Estado contribuía para a sustentação do clero secular organizando a recolha da contribuição dos paroquianos a chamada côngrua e contribuía para o pagamento do episcopado as ordens religiosas como escapavam ao controle do Estado viviam com limitações em 1910 para termos uma ideia numérica viviam no Portugal metropolitano 6 mil sacerdotes católicos ou seja um por cada mil habitantes para o nacionalismo republicano a solução para a decadência nacional passava por derrubar a monarquia separar o Estado da Igreja reduzir a influência do catolicismo na sociedade portuguesa transferindo as funções do clero para o registro civil reduzindo ou mesmo para os mais radicais eliminando a influência da Igreja Católica no ensino o republicanismo estava também associado a aspirações sociais e de democratização de um sistema político oligárquico mas a questão do regime e a questão religiosa eram consideradas prioritárias a este nacionalismo republicano contrapõe-se um nacionalismo católico que partilha uma parte do diagnóstico mas propõe no que respeita à religião soluções opostas para o nacionalismo católico a decadência nacional devia-se à secularização mas também e também às insuficiências da ação católica portanto o caminho para a regeneração nacional não era a redução do papel do catolicismo na sociedade portuguesa mas uma melhor formação dos padres e uma mais eficaz intervenção dos católicos no terreno social a regeneração católica levaria à regeneração moral e esta à regeneração nacional era esta a perspectiva do intelectual católico lei que seria o presidente do centro católico português entre 1919 e 1934 António Lino Neto a doutrina de Leão XIII abriu aos católicos perspectivas para superar atenuar ou gerir as clivagens por vezes violentas que tinham marcado o início do século XIX numa guerra civil que opusera católicos liberais a católicos tradicionalistas ou legitimistas diversos publicistas católicos distinguem entre a condenação filosófica dos princípios individualistas do liberalismo assentes numa liberdade sem limites e a aceitação pragmática das instituições liberais em vigor nas últimas duas décadas da monarquia constitucional a última do século XIX e a primeira do século XX o catolicismo dá sinais de alguma iniciativa social embora apesar da monarquia constitucional ser oficialmente católica nas elites políticas e intelectuais se verificar um crescente distanciamento do catolicismo são exemplos dessas iniciativas sociais a criação em 1898 dos círculos católicos operários chamados sindicatos mistos de patrões e assalariados no jornalismo o aparecimento e a intervenção na esfera pública de jornais como o Correio Nacional até 1906 a Nação até 1915 a Palavra até 1911 onde pontificam os chamados publicistas católicos que intervêm no debate público por vezes em termos muito polémicos Sena Freitas Manuel Frutuoso da Fonseca Gomes dos Santos Abúndio da Silva ou o católico monárquico bastante ferrinoso Fernando de Sousa mais conhecido pelo seu pseudónimo membro outra iniciativa de salientar é a partir de 1906 os congressos católicos das agrameações populares animada em Portugal pelo professor catedrático de Química da Universidade de Coimbra professor António de Sousa Gomes destinados a refletir e promover a difusão das respostas do catolicismo aos diversos problemas morais e sociais outra iniciativa é a criação em 1903 do Partido Nacionalista que procura representar o nacionalismo católico é um partido não-confissional que no entanto procura mobilizar politicamente os católicos e aqueles que não o sendo valorizam a presença da Igreja Católica na sociedade portuguesa a revolução republicana de 5 de outubro de 1910 vem estabelecer uma ruptura com o status quo da monarquia constitucional no que respeita à questão religiosa apesar de se poderem identificar continuidades a nível económico entre a monarquia constitucional e a Primeira República no que respeita à questão religiosa há uma ruptura as ordens e congregações religiosas são de novo expulsas do território metropolitano sendo os seus bens confiscados a intenção de separar o Estado das igrejas é concretizada na Lei de Separação do Estado e das Igrejas de Abril de 1911 redigida por Afonso Costa o Espírito da Lei não é o da Igreja Livre no Estado Livre mas o da Igreja Suspeita no Estado Vigilante apesar do Estado Republicano se assumir como laico não abdica do controle sobre o que é uma frase de Afonso Costa que pretende acabar com o catolicismo em duas gerações não foi historicamente comprovada mas sintetiza a esperança de muitos republicanos ou pelo menos dos mais radicais e o temor de muitos católicos uma estudiadora Maria Lúcia de Moura Brito situa o que designa por guerra religiosa na Primeira República esta guerra ao contrário do que acontece noutros contextos históricos não se manifesta numa grande violência física mas há muita violência simbólica que se traduz na prisão de padres abolição dos feriados religiosos e transformação do dia de Natal no dia da família proibição de procissões confisco de alfaias litúrgicas etc a publicação da lei de separação de abril de 1911 é considerada hostil ao catolicismo e que visa se controlar o clero através de pensões pagas pelo Estado e da e da organização das cerimónias religiosas por associações cultuais não subordinadas à hierarquia católica a lei foi considerada pelos bispos como injusta e expoliadora dos bens da igreja através de nacionalizações no entanto os apelos públicos dos bispos portugueses foram no sentido de mobilização dos católicos para reverem os aspectos injustos da lei sem deixarem de acatar os poderes constituídos paradoxalmente é no contexto de oposição republicana ao catolicismo que se verifica uma revitalização intelectual católica em especial nas jovens gerações que entram para a universidade já no contexto republicano no país são criados centros de académicos de democracia cristã mais conhecidos pela signa CADC o mais famoso dos quais é o de Coimbra criado em 1901 que edita a revista Estudos Sociais na Primeira República o CADC de Coimbra é animado pelos jovens intelectuais que marcarão a história do século XX como elementos do clero ou leicos os mais destacados dos quais são o futuro cardeal patriarca de Lisboa Manuel Gonçalves Sergeira e o futuro ditador António de Oliveira Salazar embora no CADC haja monárquicos a questão religiosa e a questão social são consideradas prioritárias em relação à questão do regime em 1913 surge um movimento católico de caráter radical e contra-revolucionário o integralismo lusitano formado por jovens alguns dos quais tinham sido inicialmente republicanos o integralismo é antiliberal e portanto critica tanto a Primeira República como a monarquia constitucional derrubada em 1910 ou até a monarquia absoluta absolutista na centralização do Estado cujo espírito Luís XIV sintetizou na famosa frase Leta Semoa os integralistas tomam como referência a monarquia absoluta peninsular do século XVII em que o monarca absoluto é uma espécie de magistrado supremo e o poder é muito descentralizado democracia no município aristocracia na província monarquia na nação é um dos seus lemas a grande guerra na qual Portugal entra como aliado do Reino Unido enviando tropas para o combate no palco europeu introduz mudanças na questão religiosa muito centrada no lugar do catolicismo na sociedade portuguesa a maior parte da população portuguesa alistada para combater era católica e a república decidiu a república decidiu admitir capelães militares portanto membros do clér nas forças armadas portuguesas a participação na grande guerra foi o ponto de convergência entre a maior parte das elites republicanas que havia na participação de Portugal na grande guerra uma oportunidade consolidar o reconhecimento internacional da república portuguesa e os nacionalistas católicos incluindo até alguns os monárquicos fiéis ao rei de posto Dom Manuel II que também via na participação de Portugal na grande guerra um meio de garantir a independência de Portugal no final da grande guerra a república nova de Sidónio Pais em 1917 e 1918 consegue reunir em torno da figura carismática de Sidónio Pais republicanos e monárquicos católicos e maçons os católicos organizados no centro católico português passam a estar representados no parlamento republicano que também tem uma representação monárquica são tomadas algumas iniciativas no sentido de rever a lei da separação é a chamada lei mora-pino Sidónio Pais foi assassinado em dezembro de 1918 e a sua heterogénea base de apoio foi rapidamente desfeita no início de 1919 deu-se uma tentativa de restauração monárquica com apoio de muitos católicos que resultou numa efémera monarquia do norte que durou dois meses o fracasso da restauração monárquica levou a uma reorganização do centro católico português sob a presidência de António Lino Neto num sentido de dar claramente prioridade à questão religiosa sobre a questão do regime dirigido por leicos sob a orientação do episcopado português o centro católico português procurou no parlamento republicano rever a lei da separação num sentido favorável à igreja católica apesar de na época não ser habitual o uso da palavra leigo mas usavam antes a palavra fiel o protagonismo dado a leigos na direção do centro católico português reforça uma tendência de protagonismo de leigos católicos que vem do século XIX e terá uma importância crescente no século XX por sua vez os monárquicos sob a orientação do rei de posto Dom Manuel II defendem que os direitos da igreja católica só serão completamente atendidos com uma restauração monárquica as orientações de Bento XV e Pio XI embora genéricas e suscetivas de interpretação controversa são no sentido de desligar a questão religiosa da questão do regime o Vaticano esclarece que os portugueses são livres de lutar pela restauração monárquica desde que não o façam em nome da igreja católica o centro católico português associa portanto ultramontanismo no sentido de fidelidade às orientações papais de tomar como referência fundamental o Papa e nacionalismo católico esta associação não era óbvia e contrastava com o que tinham sido no século XIX as relações em Portugal entre nacionalismo católico associado à monarquia liberal e o ultramontanismo este contraste exemplifica a ideia defendida por Gustavo de Sousa Oliveira de que vou citar o ultramontanismo não é homogéneo fixo ou padronizado mas um espaço conflituoso de ideias perspectivas e práticas sendo uma construção plural no século XIX em linhas gerais o ultramontanismo não constituiu um obstáculo à boa relação entre a guerra ultramontana e o segundo império no Brasil mas atuou em conflito com a monarquia liberal portuguesa no contexto da república portuguesa do pós grande guerra o ultramontanismo centrista do centro católico português apela à união dos católicos para defender os direitos da igreja católica perante o estado lego com dimensões laicistas ao mesmo tempo que se articula com o nacionalismo católico que a participação na grande guerra permitira convergir e encontrar algum terreno comum com o nacionalismo republicano esta posição gera grandes conflitos e incompreensões no interior do catolicismo português levando católicos que lutavam pela restauração monárquica a acusarem os católicos centristas de serem catolaicos ou seja insinuando a sua ligação à maçonaria a guerra religiosa da primeira república foi vivida de modo diferente na metrópole e nas colónias africanas portuguesas principalmente Guiné Angola e Moçambique as missões laicas projetadas para civilizar era esse o termo usar os africanos em substituição das missões religiosas tiveram fraco impacto e saudaram-se por um fracasso o papel das missões religiosas incluindo as católicas em África acabou por ser validado pelo poder republicano no período pós-guerra atribuindo-lhe a finalidade civilizar e nacionalizar o golpe militar de 28 de maio 1926 é um marco no fim da primeira república portuguesa e no início da designada ditadura militar no início não é óbvio se a ditadura é apenas um regime transitório para uma república regenerada ou o início de uma ditadura permanente os militares não têm uma doutrina política que os oriente Salazar que se torna ministro das finanças em 1928 vai tomar um poder cada vez maior por dentro do regime e orientá-lo no sentido de uma ditadura permanente que reconhece um papel privilegiado à igreja católica na sociedade portuguesa promovendo portanto o que alguns autores como Carlos Andréa da Silva Moura designam como recatolização da sociedade portuguesa o novo ciclo político coincide com o novo ciclo de organização eclesiástica sob o ciclo da unidade assinalado pelo concílio plenário português de 1926 realizado em Lisboa os bispos reunidos a nível nacional definiram um texto de catecismo para todas as dioceses um programa de estudos para todos os seminários uma disciplina para todas as irmandades e associações pias ou seja é delineada uma estratégia pastoral que secundariza as divisões internas na igreja católica e procura unir todos os católicos tendo em vista a restauração cristã da sociedade o centro católico português do qual Salazar fora dirigente vai sendo desativado os católicos que querem fazer política é a indicação de Salazar devem integrar a União Nacional o único partido que será representado no Parlamento entre 1935 ano em que reavam o Parlamento e 1974 o ano da Revolução dos Gravos os católicos que querem fazer ação social e religiosa devem fazê-la na ação católica criada em 1933 a chamada concordata de Salazar porque de facto Salazar empenha-se muito e pessoalmente nas negociações da concordata assinada em 1940 entre o Estado português e a Santa Sé confere à Igreja Católica os meios para ocupar um lugar de grande influência na sociedade portuguesa é uma concordata de separação favorável a uma estreita colaboração entre o Estado Novo e a Igreja Católica no que respeita às missões nas colónias portuguesas em África como fica estipulado no acordo missionário também de 1940 e nos estatutos missionários de 1941 a Igreja Católica é reconhecida uma função de utilidade imperial e entrega o monopólio do ensino dos chamados indígenas que num sistema de ensino dual que distingue entre indígenas e assimilados ou que seja os poucos muito poucos africanos que tinham o estatuto de cidadania portuguesa além da organização de uma ação católica que pretendia chegar a todas as idades a todos os meios sociais o Estado passou a reconhecer um valor social às ordens religiosas que a Primeira República lhes tinha negado exemplo da nova atitude é o regresso dos jesuítas expulsos logo após a Revolução Republicana em suma entre o início e meados do século XX a Igreja Católica evolui de uma religião de Estado para uma religião com um lugar privilegiado na sociedade portuguesa no contexto de uma separação formal entre Estado e Igreja Católica os padres seculares deixam de ser funcionários públicos para serem elementos de corpo inteiro de uma instituição separada do Estado embora colaborante com ele as elites entre as elites o catolicismo passou de uma posição defensiva no plano cultural levada ao extremo durante a Primeira República entre 1910 e 1926 para uma posição em que as elites católicas ocuparam lugares de grande relevo público no governo e no Estado novas devoções emergiram e mobilizaram o catolicismo quer entre as elites quer entre as camadas populares de que o exemplo mais significativo é o culto mariano de Fátima no contexto do pós-segunda guerra mundial em que o Estado Novo e os católicos condestituíram o que Salazar denominou de uma frente nacional o adjornamento de que o concílio Vaticano II viria a ser expressão mostrou-se difícil o cardeal Sergeira patriarca de Lisboa sendo um homem de cultura e empenhado na renovação de algumas dimensões do catolicismo como a arte religiosa era um homem do concílio Vaticano I que se adaptou com dificuldade ao adjornamento do concílio Vaticano II na metrópole um catolicismo aberto à modernidade empenhado no diálogo com as correntes filosóficas dominantes na Europa do pós-segunda grande guerra e em conciliar uma mundividência católica com os desafios da democracia teve uma expressão percursora em iniciativas de leigos no final da década de 1950 com uma editora Moraes e posteriormente a revista O Tempo e o Modo na década de 1960 uma nova geração de padres professores de religião e moral nos liceus de Lisboa Porto e Coimbra alguns assistentes dos ramos mais avançados da ação católica como a juventude operária católica a juventude escolar católica que era a que estava presente nos liceus e a juventude universitária católica a alguns parvos da área metropolitana de Lisboa e do Porto alguns elementos de ordens religiosas com presença significativa na produção cultural e na educação das elites como os dominicanos e os jesuítas desempenharam um papel no adjornamento do catolicismo nas colónias em especial em Angola e Moçambique o velho paradigma missionário católico que associava a evangelização à portugalização e civilização começou a ser contestado por novas dinâmicas missionárias que tomavam como referência a renovação conciliar e a partir do final da década de 1960 a teologia da libertação a revolução dos escravos de 25 de abril de 1974 introduz uma ruptura no regime político dictatorial e inicia um processo de democratização que se vai consolidando até 1986 data da eleição do primeiro presidente da república civil que é Mário Soares a seguir à revolução até 1986 todos os presidentes da república são todos militares de algum modo tinham estado envolvidos na revolução de 1974 e no período revolucionário no período revolucionário e de consolidação democrática a intervenção política dos católicos manifesta-se em todo o espectro político desde a extrema direita à extrema esquerda não é novidade pois já se verificaram nas eleições de 1969 após a morte política de Salazar e quando havia esperanças na chamada primavera marcelista assim chamada porque o sucessor de Marcial Azar Marcelo Caetano prometiu uma abertura do regime político em Portugal a presença de católicos na esquerda radical e moderada é mais significativa do que noutros países europeus e deve-se em parte à radicalização de setores católicos no período final da ditadura na contestação à guerra colonial e na vontade de líderes da esquerda como o socialista Mário Soares e o comunista Alva Penhal em evitar a reabertura da questão religiosa da primeira república A revolução é indissociável do processo de descolonização Os militares fazem a revolução para acabar com a guerra colonial que durava desde 1961 portanto há 13 anos e a descolonização com a vinda para território europeu de uma parte da população que vivia em muitos espaços coloniais portugueses implica um acentuar do pluralismo religioso em Portugal No início do século XX Portugal metropolitano era maioritariamente católico A maçonaria tinha influência nas elites especialmente durante a primeira república As confissões cristãs protestantes os judeus e outras expressões religiosas como o espiritismo eram muito minoritárias Em contraste nas colónias havia uma presença significativa das missões protestantes das religiões tradicionais africanas e do islamismo em Moçambique e na Guiné É de notar que nos últimos anos do Império Português além do governo português ter adotado o uso ao tropicalismo como ideologia a estratégia militar portuguesa implicou tentar captar algum apoio entre protestantes e muçulmanos O general António Sepinola responsável pela guerra na Guiné e o primeiro presidente da república após a revolução chegou a financiar a peregrinação de muçulmanos guineenses à América com uma forma com uma dimensão psicológica da guerra de conquista das populações africanas Estas dinâmicas históricas terão contribuído para uma reduzida islamofobia em Portugal mesmo nos setores mais à direita O aumento do pluralismo religioso em Portugal no seu período democrático está portanto relacionado com a condição pós-colonial e com o facto de no final do século XX se ter tornado um território de imigração proveniente de outros territórios como o Brasil ou a Europa de Leste onde vieram um número significativo de cristãos evangélicos cristãos ortodoxos e outras confissões religiosas A integração europeia que tem um marco significativo em 1986 ano em que Portugal se tornou um membro de pleno direito da comunidade europeia está associada a grandes mudanças sociais como a expansão de uma sociedade de consumo e uma liberalização de costumes uma diversificação de mundos de evidências em que o catolicismo vai perdendo no seu caráter de referência normativa no plano legal os consensos sociais obtidos em torno da legalização do aborto ou do casamento homossexual numa sociedade onde os católicos continuam a ser nominalmente maioritários refletem um processo de secularização que passa não só por uma perda de controle da era católica sobre os leitos e uma relação mais flexível dos católicos com a doutrina católica mas também pela emergência de organizações ideologias e filosofias que disputam com a igreja católica e o catolicismo o sentido da vida em suma entre o princípio e o final do século XX a igreja católica em Portugal passou de uma religião oficial do Estado a uma igreja separada num Estado laico respeitador da liberdade religiosa no que respeita às relações entre catolicismo e política a igreja católica passou de uma confissão com fiéis presentes nos partidos do sistema político do início do século XX mas contestada pelos partidos fora do establishment monárquico nomeadamente por um crescente nacionalismo republicano a uma igreja com leitos em todo o espectro político quanto ao lugar do catolicismo no panorama religioso português a igreja católica que atuava no início do século XX numa sociedade religiosamente muito homogénea na metrópole passou a intervir numa sociedade pós-colonial e integrada na União Europeia com um pluralismo religioso significativo no decorrer do século XX o catolicismo passou de uma igreja de Estado numa sociedade maioritariamente católica mas descristianizada nas elites a uma sociedade secularizada com muitas semelhanças com outras comunidades nacionais da União Europeia esta secularização não significou necessariamente um enfraquecimento generalizado no catolicismo no final do século XX os católicos estavam bem representados no poder político no espaço mediático e no plano cultural começavam a ser reconhecidas figuras eclesiásticas relevantes sem correspondência no início do século XX como os historiadores Manuel Clemente e Carlos Alcevedo ou o poeta e ensaísta Tolentino de Mendoza hoje todos cardeais ou protagonistas políticos católicos como o atual presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa e o atual secretário-geral das Nações Unidas António Guterres a herança do catolicismo português do século XX é ambígua contendo quer uma tendência identitária associada a processo de exclusão e violência quer uma tendência empenhada no diálogo com os não-crentes e seguidores de outras confissões religiosas que associa os valores da fraternidade cristã aos valores cívicos da liberdade e da justiça social e agora passava ao debate obrigado por me terem ouvido Obrigado professor João Miguel professor Carlos vamos ao debate agora eu já vi que temos algumas questões eu também tenho as minhas que quero compartilhar com vocês eu vou vou abrir algumas questões vou fazê-las e depois a gente pode passar para o momento de resposta e voltamos a mais questões então vou começar pelas questões que estão aqui colocadas no chat eu vi que tem uma questão do Anderson Ramalho se não se não me engano que faz a seguinte questão perguntando se é verídica a informação creio que é para o professor Carlos que durante as décadas de 1960 e 1980 a ditadura militar no Brasil dificultou a entrada de clérigos católicos europeus por considerar o catolicismo um grupo contrário e em contrapartida facilitou a entrada de pastores evangélicos alinhados ao discurso capitalista norte-americano tendo aí uma proporção de liberação de vício de oito pastores para cada um católico o professor Anderson Ramalho pergunta se a sua pergunta se a sua pesquisa aborda um pouco essa relação de proporção com a própria entrada de protestantes no Brasil nesse momento temos também a pergunta do Wagner Hugo Calazan Silva que pergunta como se davam os acordos entre os bispos bispos aos superiores e superiores dessas congregações religiosas acho que ele faz aqui ao Brasil mas também podemos ver e responder isso com relação a Portugal então essa é uma outra questão eu também tenho algumas questões eu vou colocar as minhas também acho que aí a gente faz um bloco de três eu gostaria de perguntar ao professor João Miguel se ele poderia falar um pouquinho dessa relação entre o ultramontanismo e políticos após a primeira república portuguesa porque a gente percebe que esse ultramontanismo português principalmente no século XIX é muito ligado ao congreganismo também aqui no Brasil também as ordens congregacionais que desde 1864 em Portugal tem um processo de expulsão que é reforçado o retomado no início da república portuguesa em 1910 e como é que isso se cria um certo ultramontanismo combatido pela monarquia constitucional e também para essa primeira república mas que em algum momento na sua fala o senhor diz que é uma reaproximação pós primeira república então gostaria de se eu poder comentar um pouquinho mais dessa aproximação entre ultramontanos e políticos portugueses após a primeira república também gostaria de fazer outra pergunta professor Miguel como é que era esse controle religioso principalmente na primeira república portuguesa do qual o senhor disse e acho muito interessante que a gente tinha uma igreja suspeita em um estado vigilante que não abriu mão ou não habitou de um controle religioso naquele momento então como é que é esse controle também sobre outros grupos religiosos existia uma certa preocupação por exemplo com grupos protestantes por que que eu estou fazendo essa pergunta porque quando a gente estuda o processo de construção da república brasileira a gente vê exatamente muitos grupos políticos brasileiros que fazem ou que propõem uma separação pensando como Rui Barbosa como outros pensando naquilo que o Rui Barbosa chama de aspirações das minorias ou seja de outros grupos de liberdades religiosas que está falando que obviamente está pensando em grupos cristãos e principalmente entre entradas protestantes no Brasil então como é que era essa relação também em Portugal com a presença protestante nesse momento se esses grupos também se essa igreja também era esse estado vigilante a esses grupos protestantes impunha também essas restrições a esse grupo e também uma outra aqui no tanto um pouco mais uma curiosidade porque a gente tem aí uma expulsão dessas ordens religiosas a partir de 1910 que o senhor voltou na sua fala pela segunda vez o decreto de 1834 ele prossegue até 1910 ele em algum momento no século XIX ele foi revogado ou essas ordens religiosas que vão se somando de novo na segunda metade do século XIX em Portugal elas estavam de uma maneira ilegal em Portugal ao ponto de precisar agora da república reforçar a sua saída e qual foi o papel da literatura nesse anticlericalismo português muito forte nesse início da república qual foi o papel dessa literatura em uma propagação do anticlericalismo e de uma intelectualidade portuguesa essas são as minhas questões se os professores quiserem responder essa rodada a gente volta com mais questões após acho que eu posso começar pela ordem de apresentação pode ser professor? vamos lá começar pela questão do professor Anderson Ramalho veja Anderson houve sim a dificuldade sobretudo aos religiosos católicos ligados a fidedomio aqueles religiosos voltados para a teologia da libertação então não só a questão da dificuldade de entrada mas na dificuldade de permanência desses indivíduos aqui no país a gente tem que lembrar que o início do regime da ditadura civil militar em 1964 aqui no Brasil e por acaso hoje dia 13 de dezembro nós estamos marcando uma data da publicação do ato institucional número 5 o ato mais cruel do regime civil militar não só havia dificuldade de entrada mas também havia dificuldade de permanência desses indivíduos aqui inclusive vários foram expulsos eu não saberia lhe quantificar lhe apresentar as quantidades como você colocou aí para cada oito protestantes dois católicos entravam mas também em contrapartida havia uma facilidade não apenas de entrada de religiosos protestantes mas para financiamentos institucionais em vários estados do Brasil missionários prejuiterianos missionários batistas eram financiados pelo capital norte-americano vou citar dois exemplos aqui no estado de Pernambuco o seminário batista do norte formou vários pastores até os anos 90 final dos anos 90 mas durante o regime civil militar assim como o seminário prejuiteriano do norte parte dos seus estudantes foram financiados pelas missões norte-americanas e a gente sabe que são instituições que tiveram alinhamento e um posicionamento muito presente e muito firme durante a ditadura militar de apoio ao regime militar veja o professor Paulo Julião da Silva ele tem um livro sobre o apoio dos batistas a ditadura civil militar e na sua obra ele mostra como os vários pastores batistas sobretudo aqui na igreja da Capunga por exemplo entregaram irmãos ao regime civil militar do mesmo modo os prejuiterianos a sua história mais conhecida a gente tem um livro do Márcio Vilela sobre o alinhamento dos prejuiterianos ao golpe civil militar no Brasil a gente tem aí as narrativas bem presentes do Rubem Alves tem uma frase muito famosa do Rubem Alves dizendo que em troca do apoio da ditadura civil militar os prejuiterianos entregaram seus irmãos ao cárcere e a expulsão de vários outros que estavam alinhados a um pensamento mais libertário vamos dizer assim não quero nem dizer de esquerda ou comunista ou socialista quero dizer mais voltado a uma questão libertária João Dias de Araújo e diversos outros indivíduos que foram expulsos da igreja então há sim uma uma censura de personagens católicos e um favorecimento de personagens prejuiterianos quanto ao Wagner esses acordos entre os bispos a ser bispo e congregações se eu bem entendi veja vai depender muito das necessidades desses acordos eu vou voltar ao trabalho que a Cinty apresentou no terceiro encontro do CI e a qual ela destacou que a relação e a estada de vários vários religiosos portugueses durante o exílio aqui no Brasil não foi algo fácil não foi algo que se deu de modo tranquilo então muitas vezes atendiam as necessidades específicas de alguma diocese ou de alguma arquidiocese ou de alguma congregação a gente percebe muitas vezes que a abertura das necessidades de dioceses em várias regiões do país elas eram efetivadas por essas congregações escrevi um texto há algum tempo sobre o Frei Damião de Bousano italiano que chegou ao Brasil em 1930 e da ordem dos capuchinhos e a vinda dos capuchinhos ao Brasil era um acordo da congregação da ordem religiosa com diversas dioceses aqui no país para que eles conseguissem estar em lugares onde o bispo não poderia estar nós temos bispos por exemplo que terminavam o seu bispado em determinados períodos históricos aqui e que não visitavam diversas cidades diversas paróquias ou levavam dias semanas de uma região para outra então esses acordos partiam muito mais das necessidades de cada localidade eu acredito que foram esses dois castelamentos professor João Miguel pode ficar à vontade sim bom em relação à questão entre os bispos e as ordens religiosas no Portugal metropolitano isso não está muito estudado quer dizer os bispos geralmente tinham uma posição favorável às ordens religiosas que mesmo que tivessem sido expulsas tinham uma uma tradição secular em Portugal como jesuítas tinham uma relação atribulada mas quando são autorizados a voltar não há não há grande questão não há grandes conflitos com os bispos nem eles já tinham um lugar uma memória na sociedade portuguesa a questão coloca-se depois em relação a novas organizações como o Opus Dei por exemplo a seguir à Segunda Guerra Mundial em relação ao qual o Cardial Sasejera tem algumas reservas mas talvez aí a questão seja um certo nacionalismo português e o fato do Opus Dei ser originário de Espanha e onde a questão se coloca é mais complexa é de facto na relação entre os bispos e o Estado e as ordens religiosas no século XX é nas colónias em Angola e Moçambique principalmente em Moçambique há uma grande reorganização da administração religiosa de Angola e Moçambique na década de 1940 e os bispos aí desempenham um papel muito importante a convidar ordens religiosas para missionar um bispo muito importante é o Dom Sebastião Soares de Rezende que é bispo da Diocese da Beira em Moçambique que convida os padres brancos que tinham uma grande tradição de missionação em África convida os padres de burgos para para missionarem em Moçambique e depois no contexto da guerra colonial na década de 1970 vai haver grandes conflitos entre essas ordens religiosas muitas delas com uma forte componente não portuguesa e o episcopato português que eles viam como estando muito ligado sendo muito colaborativo com o Estado colonial aliás depois há vários conflitos os padres brancos decidem sair de Moçambique no início dos anos de 1970 considerando que não têm condições para fazer missionação e são expulsos pelo governo português e criticam os bispos portugueses por estarem comprometidos com o Estado colonial e os bispos de Moçambique mesmo os mais progressistas condenam a saída dos padres bregos portanto aí a relação é muito complexa e está já há alguns estudos importantes sobre o assunto nomeadamente do Érico Morreja em relação à questão que o professor Gustavo de Sousa Oliveira colocou sobre o ultramontanismo na Primeira República é uma questão muito complexa porque de facto os católicos estão muito divididos perante a questão da Primeira República e fazem-se muitas acusações uns aos outros os católicos mais empenhados na restauração monárquica chamam aos católicos centro-católicos português católicos e um importante estudioso desse período que é o professor Manuel Braga da Cruz toma esse descritivo como uma categoria de análise o católicismo mas isso pode induzir um pouco em erro porque de facto o centro-católico português procurava seguir fielmente as diretrizes da Santa Séria e do bisco-pato português aliás estava formalmente subordinado ao hipo-pato português e era fiel às diretrizes da Santa Séria a questão do Estado da Igreja suspeita no Estado vigilante tinha muito a ver com essa questão para os republicanos tinha muito a ver com essa questão exatamente do ultramontanismo os republicanos os republicanos eram nacionalistas e consideravam que o ultramontanismo era uma subordinação ao que eles consideravam um Estado estrangeiro que era o Vaticano e portanto suspeitavam das ligações das ordens religiosas principalmente devido ao seu caráter internacional e à sua ligação ao que eles veiam como um Estado estrangeiro que era o Vaticano e tinham simpatia pelos protestantes há uma espécie de aliança entre os protestantes e os republicanos portugueses há manifestações de simpatia dos republicanos em relação aos protestantes e há algumas expectativas de protestantes em relação à Primeira República que depois são penso que são um pouco defraudadas mas o principal conflito da Primeira República era mesmo com os católicos e era mesmo a questão do ultramontanismo como eu escutei o centro católico português mais detalhadamente eu achei bastante interessante aquilo que tem na sua obra sobre o ultramontanismo plural porque de fato percebe que o ultramontanismo a seguir à Grande Guerra essa ligação à Grande Guerra depois de haver essa convergência entre o nacionalismo católico e republicano e associar isso a um ao mesmo tempo o António Linete havia ali uma certa dualidade que ele ao mesmo tempo queria ser fiel ao Papa e era claramente um nacionalista católico e eu penso que ele mantém-se até ao fim fiel a essas duas dimensões e isso distingue o do Salazar eu acho que o Salazar faz uma uma evolução em relação ao centro católico português para se afirmar no Estado Novo afirma-se antes de mais como nacionalista e quer e é favorável à recaturalização da sociedade portuguesa e acha que as ordens religiosas têm um papel importante nesse processo mas desde que as ordens religiosas ou que os membros da ação católica não se ponham a criticar o Estado Novo se isso acontece o Estado tem o direito de retaliar por assim dizer aliás em 1958 quando aparecem alguns elementos há umas eleições presidenciais em 1958 em que há muitos católicos que apoiam um candidato à oposição que é o Humberto Calgarve e Salazar vem lembrar em público que a ação católica não está protegida pela concordata portanto se os católicos começarem a criticar o regime e a fazer a oposição ao Estado Novo à ditadura ele insinua que pode acabar com a ação católica e em relação isso já não é no tempo dele porque isso acontece já no final da ditadura mas no período final da ditadura em Gólo e Moçambique há fortes conflitos com as ordens religiosas e alguns acabam mesmo de sair como é o caso dos padres brancos portanto é uma questão bastante complexa e eu acho interessante essa ideia do ultramontanismo plural porque permite-me ver que em diversos contextos históricos o ultramontanismo pode estar em conflito com o nacionalismo católico mas em alguns contextos também específicos pode haver uma espécie de associação entre ultramontanismo e nacionalismo católico e por isso achei bastante interessante essa teorização o papel da literatura no anticlericalismo é um papel muito importante desde o Eça de Queiroz com o Crime do Padre Amado a poetas como Guerra Junqueiro com a velhice do Padre Eterno tem um forte papel na criação de uma imagem do Padre como um ser venal cheio de vícios e portanto quando no início da Primeira República até há uma certa e os republicanos acreditam nessas imagens dos Padres e portanto no início da Primeira República até ficam muito surpreendidos quando há uma série de Padres mesmo Padres que recusam as pensões da Primeira República e que oferecem resistência às medidas mais laicizadoras da Primeira República e essa imagem depois também muda muito com a participação dos capelães militares na Grande Guerra porque há há capelães militares que mostram coragem em situações de guerra em situações de grande perigo os próprios oficiais republicanos que estão a combater na Europa vêem que veem que nas Forças Armadas britânicas que eles têm como modelo há capelães militares e portanto muda um pouco a imagem do Padre e isso permite uma certa aproximação entre alguns setores republicanos e católicos que após o final da Guerra Grande Guerra há ali uma tentativa de aproximação de viragem em relação à primeira fase da República velha que vai até 1917 no sentido de rever a lei da separação de negociar acordos entre a Igreja Católica e a República mas o António Lineto desempenha um papel importante disso o Núncio Locatelli também o Presidente da República António José de Almeida também está muito empenhado nessas negociações mas nunca chegam a acordo e portanto vem a ditadura militar e o Salazar ao tomar o poder consegue capitalizar e dizer que ele resolveu em ditadura a questão religiosa que a Primeira República nunca tinha conseguido resolver e portanto consegue o apoio dos católicos sendo que ele próprio é um católico Obrigado professor João Miguel Obrigado professor Carlos André pelas respostas Fico pensando que professor João Miguel essa ideia do ultramontanismo plural nos faz refletir como em determinados espaços políticos e culturais distintos o apoio ultramontano também pode oscilar a gente vê uma monarquia constitucional brasileira no qual no segundo metade do século XIX determinadas ordens religiosas determinadas congregações acabam desempenhando um papel importante e sendo vista como relevante dentro da monarquia brasileira como por exemplo os lazaristas e que em outros espaços há uma associação talvez vista como representante de um conservadorismo de um absolutismo de um poder externo o que causa de alguma maneira o que interfere ou pode interferir nos processos do próprio da própria transformação do anticongregonismo do anticongregonismo assumindo esse papel acho que essa forma ainda nos permite pensar talvez de como essa existe uma um elemento não fixo dentro do ultramontanismo que talvez nos permite analisar como esses contextos culturais políticos eles interferem e dentro do próprio ultramontanismo no trabalho tem a demonstrar como no próprio governo brasileiro os ultramontanos abordados pela historiografia como clássicos eles não tem pensamentos próximos entre eles o próprio dom do surdo pensa muito diferente do dom Romualdo bispos titos expressiografia como ultramontanos mas que tem perspectivas sobre o seu papel na sociedade muito distintas dom Fissoso por exemplo sempre um contrário à participação política e a gente vê dom Romualdo dom Marcos agindo atuando no congresso sendo deputados senadores do império brasileiro e outros grupos religiosos como o dom Fissoso aquele que vigia seus clérigos recomenda não participação política não assume esse papel então tito como ultramontano como é que a gente consegue perceber essa pluralidade ou seja não há um discurso homogêneo entre eles isso acho que isso permite ver essas contradições ou aparentes contradições nas suas associações políticas acho bem interessante a fala do senhor quando analisa essa situação em Portugal principalmente ao longo da primeira república nesse momento pós-primeira república e desse papel da igreja eu acho que nós temos mais perguntas eu peço até a Sabrina para me ajudar eu já vi que tem uma pergunta da Cíntia que pede para o professor João Miguel falar um pouco mais sobre a questão das congregações femininas em Portugal especialmente antes da concordata de 1940 e tem uma questão também da Heloise Marques ao professor Carlos perguntando se a igreja católica participou ou se fez presente de alguma forma para a instalação da ditadura militar no Brasil principalmente a partir do seu sistema educacional no país esse é um ponto forte o momento da separação do Brasil entre estado e igreja desde as obras clássicas como a gente eclesiástica no Brasil no 727 vai mostrar como essas ordens religiosas e esses congressos crescem muito no Brasil algumas casas religiosas chegam no Brasil para lidar com caridade mas vão achar um mercado muito grande aqui um mercado de educação o caso da Celisiana que entram na América Latina muito preocupados com ações sociais alfanatos caridade como na Uruguai e na Argentina mas quando chegam ao Brasil não conseguem prosperar dessa maneira e vão atuar assim como educação de filhas de uma elite brasileira então como é que você vê esse papel de uma estrutura educacional que vai se consolidando ao longo da república brasileira no processo da ditadura militar acho que são essas duas questões que temos aqui agora vou passar a palavra pela ordem da pergunta para o professor João Miguel e depois para o professor Carlos Obrigado Cíntia pela pergunta as ordens femininas têm um papel importante também eram muito criticadas pelos republicanos e mesmo na monarquia constitucional e durante a república há uma certa inovação nessa algumas iniciativas relacionadas com as congregações femininas aparece por exemplo uma nova congregação feminina que são as servas de Nossa Senhora de Fátima que são fundadas pelo Isando da Luz que vinha por exemplo de uma família aristocrata e portanto vinha de uma tradição muito ligada à ação social à caridade e acaba por na sequência das aparições de Fátima fundar uma uma congregação feminina que não é que é Mariana toma como referência a congregação de Fátima e que vê tem algumas inovações porque como aparece durante a Primeira República interioriza aquela oposição republicana e portanto por exemplo essa congregação feminina os elementos não usam os seus elementos não usam hábito portanto vestem-se como mulheres normais e têm uma atuação importante na sociedade portuguesa atuando a vários níveis inclusivamente na educação na assistência social mas também em novos setores por exemplo as séries de Nossa Senhora de Fátima terão bastante importância na chamada boa imprensa colaborando inclusivamente a trabalhar nas tipografias do principal jornal a imprimir o principal jornal católico do país que é o novidades e depois na década de 70 também irão partir para Moçambique como missionárias e a partir de espalhar-se por África portanto há uma própria república vem introduzir uma reformulação em algumas ordens femininas e portanto há toda também uma recomposição nesse novo contexto social e cultural Obrigado professor Gustavo Obrigado Heloísa Há sim um apoio de parte da Igreja Católica em relação à ditadura civil militar sobretudo nos primeiros anos Dom Helder por exemplo que foi um dos principais nomes de reação à Igreja Católica no Brasil a ditadura militar no entanto nos primeiros anos logo quando ele assume ao apoio desses personagens ao regime ditatorial a Igreja Católica na verdade foi um sustentáculo da ditadura civil militar inclusive dentro das suas instituições religiosas no entanto com o endurecimento do regime nas décadas seguintes inclusive com a publicação do ato institucional número 5 a prisão de diversos religiosos temos aí os frases dominicanos fribeto fritito e diversos outros personagens e as denúncias de tortura alguns personagens da Igreja Católica eles se levantaram contra o regime a exemplo do próprio Dom Helder que no início o apoiou o Dom Helder por muito tempo ele foi silenciado na imprensa brasileira no entanto fazia suas denúncias fora do país o seu discurso mais famoso foi na Suíça logo após o assassinato do seu secretário imediato que era o padre Henrique Pereira seu discurso intitulado eu ouvi os clamores do meu povo então se de um lado ele não poderia falar aqui no Brasil fora do Brasil ele conseguia fazer todas essas essas denúncias anos depois nos anos 70 também foi marcado com diversos personagens católicos sendo figuras principais do processo de redemocratização instituições religiosas e por aí vai o que a gente tem que entender Luísa que nós estamos falando de uma instituição extremamente heterogênea a gente não pode dizer que a igreja católica houve um apoio ou a igreja católica houve uma reação ao sistema da ditadura civil e militar nós temos personagens como hoje hoje nós temos diversos católicos se levantando e criticando e questionando a liderança do próprio Papa Francisco aqui no Brasil nós temos o centro Dom Bosco por exemplo com um discurso extremamente conservador de crítica a CNBB de crítica a personagens religiosos ainda muito naquela discussão entre o comunismo e a religião e as aparições marianas ainda presente no tempo presente contrário a essa perseguição comunista como a gente também tem grupos católicos hoje extremamente progressistas que se posicionam politicamente então a gente tem que pensar que são pelagens de uma heterogênea e que a depender do momento político estão de um lado ou de outro em seus apoios Obrigado Carlos obrigado professor João Miguel vamos fazer a última rodada de perguntas eu vejo que o Carlos tocou no ponto que foi uma das perguntas do Anderson Ramalho que é exatamente sobre a visão do professor Carlos sobre esse centro Dom Bosco que tem produzido alguns materiais e que não tem relação com salesianos no Brasil mas que tem usado desse nome Dom Bosco para produzir material para divulgar material qual seria essa relação desse grupo hoje acho que essa pergunta que o Anderson Ramalho comentou e que eu acho que o Carlos já tocou aqui um pouquinho queria também perguntar ao Carlos qual que é essa dentro dessa nova organização do espaço eclesiástico no Brasil através do papel dos jesuítas do retorno desses jesuítas aqui para o Brasil e que o Carlos abordasse um pouquinho qual que é o papel desses jesuítas portugueses nessa reorganização do espaço eclesiástico desses muito portugueses que migraram para cá nos momentos iniciais da República Brasileira e principalmente quais são as relações políticas desse grupo se há existiram convites para esses jesuítas estarem aqui porque a presença deles tão marcante em Pernambuco a gente sabe que o Fim do Padro Água no Brasil proporcionou de alguma maneira uma pulverização de relações que antes estava muito concentrada em um poder central e passa agora a ser poderes locais o próprio Sérgio Micelli na sua obra clássica aborda isso mas outros trabalhos mais recentes vêm falando disso o Maurício Aquino e tantos outros abordam um pouco essas relações políticas estatais próximas de desempenho do papel da igreja se você poderia comentar um pouco se há existiu um certo convite como é que esses jesuítas se relacionavam com uma elite pernambucana nesse momento talvez até com os colégios ou o retorno de seus colégios eu queria perguntar uma última questão ao professor João Miguel que relaciona um pouco com isso também que eu estava comentando com o Carlos a gente tem no Brasil ao fim do padrão do reje um momento de muita expansão das instituições católicas no Brasil então a gente sai de cerca de 11 12 dioceses no século 19 para 56 se eu não me engano até 1930 e a gente sai de alguns colégios católicos no império para uma imensidão de ordens religiosas que vão exercer suas atividades no Brasil com a educação de jovens de mulheres de homens de colégios internatos mobilizados por esse país eu sei que esse movimento no início da república portuguesa ele não é possível por toda a sua explanação de como você tem uma proibição dessas ordens ou uma nova proibição dessas ordens religiosas e de uma ideia de que a educação precisa ser laica e afastada totalmente dessa perspectiva religiosa muito desesperente do que existia no Brasil onde a gente vê um governo que de alguma maneira se aproxima das instituições católicas para fazer algo que que era talvez na compreensão de muitos o dever do Estado ou seja educar jovens você vê um progredir muito grande disso o católico vai dizer que isso não é um movimento português nesse momento mas a minha pergunta é pós primeira república essas ordens femininas masculinas que investem em educação que tem em casa de ensino elas regressam a Portugal os católicos conseguem se reingressar nesse universo educacional desempenhar um papel dentro a partir dessas instituições quem é que começa é eu pode começar professor João obrigado fica à vontade obrigado mais uma vez muito obrigado pela sua pergunta sim depois de facto a república a primeira república que não tem um programa muito definido do ponto de vista da política económica do ponto de vista educacional tem um programa pedagógico muito de fato leva muito a sério essa questão pedagógica e queres e o anti-jesuitismo relaciona-se com o facto dos jesuítas desempenharem um papel muito importante na educação e principalmente na chamada educação das elites é por isso que o anti-jesuitismo é tão forte com o regresso dos jesuítas já de um estado novo eles conseguem retomar um papel importante na educação na educação das elites e estão geralmente também ligados a outras a algumas a ordem trabalham com alguma colaboração com a ordem feminina das duroteias as vicentinas que são uma organização feminina religiosa feminina também tem um papel muito importante na ação social e na educação em Portugal como eu disse as servas Nossa Senhora de Fátima também se dedicam muito à educação portanto há uma grande presença da igreja católica no ensino no ensino religioso no ensino privado durante o Estado Novo e também até nas escolas públicas há professores de religião e moral nas escolas públicas também mas essa essa formação esse papel o papel dos jesuítas é importante não só por causa do papel que têm na educação e vão formar alguns católicos que terão um papel importante na política e na cultura no século XX mas também por causa da sua revista da Buitéria que é uma revista com grande valor cultural e com uma grande presença que marca bastante a cultura portuguesa ainda hoje está muitos até dos mais conhecidos comediantes cómicos portugueses o Ricardo de Luz Pereira por exemplo andou no colégio de jesuítas portanto isso eles de fato têm uma grande presença no ensino como outras ordens como 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 os saluzianos como como outras ordens obrigado professor Carlos fique à vontade também de suas respostas obrigado Gustavo e Anderson eu conheço muito bem o centro Dom Bosco é um centro que o seu principal ação é ir de encontro me parece quase que a todas as instituições constituídas pela igreja católica ou seja é uma instituição que vai de encontro ao CNBB que vai de encontro ao Papa que vai de encontro a todas as estruturas que me parece constituída a grande questão é que o centro Dom Bosco ele é um centro que tem um financiamento muito forte para a produção de material inclusive produção de documentários filmes a partir das perspectivas que eles que eles constituem entre seu grupo né vou citar um exemplo a gente tem um evento mariano aqui no Brasil vários eventos marianos no Brasil especificamente um em 1936 com muito aquela aquela discussão entre a disputa com o comunismo a igreja católica com o comunismo o centro Dom Bosco transfere todas aquelas discussões dos anos 30 do comunismo a igreja católica para os tempos atuais produzindo material voltado para um discurso da extrema direita de combate a religiosos constituídos combate a instituições esse centro Dom Bosco hoje é a voz da extrema direita dentro das fileiras católicas constituídas dentro das paróquias dentro das instituições são referências extremamente eu diria até perigosas hoje em dia Gustavo para a vinda desses portugueses para o Brasil nós temos diversos motivos a serem identificados mas citando rapidamente primeiro a língua em comum facilitou muito essa vinda para o Brasil as representações em relação ao Brasil como um país constituído sem problemas na relação igreja e Estado e também como um exemplo de restauração católica e de separação entre igreja e Estado os convites existiam convites sim não eram tantos mas existiam sobretudo para que os jesuítas constituíssem um papel intelectualizado dentro de diversas dioceses a gente tinha várias dioceses com falta de religiosos com a necessidade vamos chamar de mão de obras para essas instituições educacionais e os jesuítas eram um grupo extremamente interessante para constituir essa mão de obra no entanto havia diversas diversas reações nos anos 30 as duas principais figuras do catolicismo do Brasil o cardeal Arco Verde e Dom Sebastião Leme eram um desses nomes que eram contrários aos jesuítas em diversas dioceses mas aceitavam porque eles cumpriam o papel que muitos religiosos brasileiros não conseguiam cumprir devido a inclusive a falta desses religiosos muitos das suas ações estavam voltadas essencialmente para o elite o colégio Nóbrega dos jesuítas ele era voltado para a formação de meninos voltados para o elite pernambucana se a gente pegar e fizer um mapeamento desde quando a escola foi constituída até e pegar fazer um mapeamento com os governantes do estado ou de estados próximos a grande maioria saiu do colégio Manuel da Nóbrega é o colégio Manuel da Nóbrega inclusive que vai dar origem à Universidade Católica de Pernambuco que até hoje está em funcionamento aí então formavam sim uma elite constituída e essa vamos chamar de fama da formação de elite do principal da principal ênfase fazia com que depois que eles aqui estivessem vários bispos de vários lugares também convidassem esses jesuítas para compor as suas desdiações Obrigado professor Carlos obrigado professor João Miguel bom pessoal nós chegamos ao fim da nossa live eu agradeço muito a participação do professor João Miguel de Almeida do professor Carlos Moura eu acho que foi um excelente diálogo entre nós agradeço muito aqueles que comentaram no chat no bate-papo que temos vários agradecimentos para a venda ações então assim foi um momento produtivo agradeço a disponibilidade de todos enfatizo aqui um agradecimento especial ao professor João Miguel porque eu sei que é muito tarde em Portugal gentilmente respondendo todas as questões todas as indagações então foi muito produtivo muito enriquecedor professor obrigado pela paciência pela gentileza foi muito bom então cumprimento a todos parabenizo aqueles que ficaram aqui também assistindo estão ali comentando no bate-papo espero que tenhamos outras oportunidades para diálogo para debates e é isso pessoal boa noite a todos bom descanso e uma ótima semana abraços boa noite a todos